O capítulo 2 de Hebreus aborda dois temas, dois temas principais. Primeiramente, um alerta de Jesus contra a negligência ou desvio da fé. Depois, o autor fala sobre a obra de Cristo. Logo no início do capítulo é dada uma ordem. Não devemos desviar-nos da mensagem da verdade. Não devemos desobedecer a mensagem da verdade de Deus. Afinal de contas, a mensagem da salvação foi pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Além disso, foi pregada por seus apóstolos, pelos profetas. E se isso não fosse suficiente, a mensagem da salvação foi confirmada por muitos sinais, por muitas maravilhas, autênticos milagres enviados por Deus. Falando da obra de Cristo, o capítulo 2 mostra que o ministério do Senhor Jesus é soberano, pois Ele criou todas as coisas. Ele cuida de todos e Ele tem uma missão para todos nós. Entretanto, ao aceitar a obra da salvação, Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai. Assim, se tornou um pouco menos do que os anjos. E por que Jesus precisou assumir o ministério salvador? Bom, você sabe, houve rebelião devido ao pecado. E assim, todas as pessoas foram contaminadas pelo vírus do pecado. Dessa forma, era necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário. Para quê? Para nos salvar. Por outro lado, o ministério de Cristo é santificador. Ele nos salva, não em nossos pecados, mas de nossos pecados. Em outras palavras, Ele espera que a cada dia nos distanciemos do pecado e nos aproximemos dEle. Também podemos dizer que o ministério de Cristo é vitorioso. Por quê? Porque mediante seu sacrifício na cruz, o poder de Satanás foi destruído para sempre. Sim, meus amigos, aquele que tem o poder da morte foi derrotado. E em pouco tempo, Ele não mais terá domínio sobre nós. Finalmente, o ministério de Cristo, o ministério salvador de Cristo é amplo, é abrangente. Cristo quer e pode ajudar a todos aqueles que pedem a sua ajuda. Há momentos em que as lutas da vida nos colocam em situação de desespero, de angústia, de lágrimas. Nessas horas, faz muito bem lembrar que temos a Jesus Cristo com sua graça. Ele nos compreende e com seu poder, Ele nos ajuda agora e pode nos salvar para sempre. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Deus abençoe você no dia de hoje.